O nosso concurso de desfile Já temos o nosso cosplays posicionados Todo mundo pronto, todo mundo certinho E o pessoal do corpo aqui também todo mundo prontinho, né? Beleza! Já sabe, já estão treinados E o pessoal que está chegando agora já sabe como é que é, né, beleza? Os cosplays que estão aqui passaram muito tempo fazendo todas as roupas Todos os vestimentas, vendas e detalhes Então o mínimo que a gente pode fazer é o quê? Dar muitas palmas Muitas palmas! Exatamente! Muitas palmas! Só tem um cosplay muito especial E aí a gente vai chegar e falar assim Olha, vocês vão segurar as palmas? Vamos fazer assim Mas o outro só é pra vocês quando for a hora E vocês vão entender um pouquinho É um cosplay muito gracinha É muito ruim, muito especial Então, como os nossos cosplays já foram pré-avaliados pelas nossas juradas No nosso vira-vira, né? Que é basicamente chegar lá na cara do jurado E o outro posto de todos os lados do seu cosplay E mostrar todos os seus detalhes E assim elas podem julgar de uma forma bem mais prática E até mais justa, eu diria, né? Que você posta um pouco de imagem Às vezes eu não falo algo, pode postar pra perceber Eu também Ou posso ter aqui no desfile um pouquinho mais despojado Então, a gente chama três vezes Grupos como tem mais de uma pessoa Na mesma rígida E é exatamente o que a gente vai fazer agora Com o riso, a Fê E a Ana, de um casamento em um hotel Abrindo nosso desfile e cosplay no Maquilice Sábado Aplausos 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 E uma salvação para a Ana Aplausos 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 Gente, agora a gente viu e vai fazer agora aquele negócio que é especial. Então, não vamos bater palmas. Só que vai ser muito bom, você tem que gostar. Aí tem que gostar muito com a edição. Amor, beleza? Então, vamos lá. Anuncia pra gente. Eu gostaria de chamar a Paula, que vem de Kiki. 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 Que coisa maravilhosa. De Kiki. Ah, Ghibli! É bom de um minuto, tipo assim, animais, assim, vai ficando... Um detalhe, né? Gato, a gente vai ficando... É, sim, não é melhor. É, sim, não é melhor. Não, é melhor. A gente já pode ganhar uma amiga. Já deixa ali a pinha, a ratãozinha, a caixinha de areia. A gente só não vai abrir a categoria animais cosplay, porque a gente sabe que o pessoal de Puma e Tolópolis ia abusar. Não, não, não. É, noirinho. Isso foi muito triste. Foi, foi. Isso foi horrível. Não, isso foi real. Foi real. Foi pior. Pior. É, na verdade, isso tem gente que já fez como foi. Sim, a gente sabe. É uma prega escurda. Vamos dar sequência de gílio que a gente ganha mais. Vamos, 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 vamos. Nosso próximo participante, ele vem diretamente da cidade de Ghibli para a Palette. H3, finalmente, em Tandirão, de Devil Slayer, Ghibli para a Palette. Ele vem até ninguém com a sua vida. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Pente! Já nem cruzando pelo evento. Está vencendo o golpe. É muito perigoso, inclusive, o cara com coice. Andando pra cima e pra baixo. Carinho, passe Mortal Kombat. Muitas salvas de palmas para ele. Gustavo, que vem de... do Cyborg. Mortal Kombat, do Buzz. O que parou desse papo? é que você podia ficar sem recorte. Mas é... ...e um lugar pra eles, porque olhando pra ele, você não vê ele. Simplesmente você não vê ele. Não. E a turma sabe, por onde ele tá olhando. A turma tem coragem, porque ele tá olhando também. E o Garcia tá olhando, né? E olha o olho, não é? Então, agora, escolta o fundo dos seus cachorros. Cuidado com o ar, a pé te dá uma rei, porque vem a marinha de Cruella, Daniel! De Cruella! Arrô! Arrô! Que troca de vestido, agora que troca de peruca, querida, olha só! Agora que elas são muito pensáteis, essas coisas mesmo, cada vez mais pensáteis! Muito! Nossa próxima participante, Carl, vem com ela, a fofura do grande anime, com o nosso sucesso, muita gente adorou, e que eu pessoalmente também adoro. Olha! Desculpa em Brickley! Vamos lá! Ah, ela não trouxe a cenoura! Tô pirando porque ela tava com a cenoura! Não é maravilhoso! Aí eu tenho a cenoura! Eu tenho a cenoura pra vocês na apresentação! Sim! A Sasha! A Sasha! Meu Deusinho! Foi assim, né? A gente fez uma campanha, Alimente Seu Apresentador, e aí apareceu, uma mocinha de salsa, e a gente tinha aí, com uma cesta cheia de pães, doces, cenoura, e a Sasha, né? Comi a missa! E a gente já deu aquilo, e falou, nossa! Deu, come, né? Ela voltou no desfile, tirou da cesta, e ela entregou um pãozinho pra mim, alguma coisa pra mais alguém, e uma cenoura! Cenoura com bitter! E aí o que aconteceu? Depois de uma apresentação, a gente deixou o nosso pãozinho, a nossa cenoura, que seria o nosso lanchinho, em cima da caixa de som. Aí teve a apresentação, a cosmeia tinha um copo de purpurina, como se fosse um vinho. Aí ela joga o copo, e a purpurina ainda em cima, da caixa de som, e do nosso pãozinho. E aí teve a clássica frase, da apresentadora falando no campo. Um pão de vinho! Obrigado! Depois a sessão Santa Catarina, proibemzinha pra gente. Então vamos lá, com a distação! Isso! Agora a gente chega pro Olympe, que vem de Vista Fuzzles, de SMG4! E aí! E aí? 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 E gostamos. E gostamos. E gostamos! E gostamos. E eu não conhecia. Obrigada por cima Espeade. Não vi a onde a gente았�na foi que a gente olha quando é natural. Eu acho maravilhoso. Bem, agora falando de uma coisa nova, vamos falar de coisa clássica. Extremamente. Quem aqui curte Berserk? Então vamos lá bater com o Florentino. O nome vem de Berserk. Berserk. A CIDADE NO BRASIL Onde você é isso? É a resolução primeiro? Eu não sei porque. E parece que ela sofreu um trauma em mim, não sei porquê. Apenas lágrimas e o Gabriel. Apenas sofreu muito. Agora a gente segue, então, com o Fernando, que vem de Leão de Resident Evil, o quadro que tem aqui. Brava Vinha, Brava Vinha, Brava Vinha. Aplausos Se não tiver o presente de novo, não é bem, é preciso. Obrigado, é um prazer aí pra gente fazer a nossa foto aí, que é verdade. Nosso próximo participante. Rai, o pessoal agora, o pessoal gosta de um queixinho em parte, né? Ah, eu sei que vocês tão gastando dinheiro em Los Gatches aí. Bora lá então, agora com o Luiz, de 21. Amequino de Dente e Pessoa! O Castor Rail, ele não tava com uma velha, porém continua aparecendo assim de longe. Um varejo monálise, um varejo. E você fala, ah, que bonito, o neve novo. Mas eu, infelizmente, tenho tempo de melas e boleto de mais propagado, não consigo jogar mais um bolo velho por aí. Não deu, não deu. E ainda vai sair, saiu agora, os da Emissão Zero. É mais um jogo da boa ideia. Aí eu disse, meu Deus, haja, haja tempo. Haja tempo e memória, né? No celular, no computador, porque os jogos, não tem cada vez mais. Que pena. Então, agora eu chamo o meu, o seu, o nosso Natsu. De Moçamba da Zayn, de O Ghosts Ring Dogs. Aí, eu tenho que ver. Pai! O seu favorito? Eu não sei nem que o seu campeão é! Caramba! 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 Eu posso voltar aqui na sua perifécia hoje, já que hoje foi o dia do Acidente? Eu posso voltar na sua perifécia hoje, que hoje foi o dia do Acidente? Um rapaz aqui estava aqui de faz planha e resolveu ela brincar nos dois de planha, aí fez assim, a pá, aí a calça dele fez assim, pá. Aí ele juntou, ajustou assim, aí ele não, vai pra aparecer assim, quando aí de repente ele fez assim, pá, aí a calça fez assim, pá. Hoje foi a coletânea, então, vai estar ótimo, vai estar sobretudo, ele só foi lá. É o óculos que implodiu, é a calça que rasgou. E obrigado por ter feito um palco, mas ninguém fez eventos lá, foi ótimo. Não, não, ele me acusou de respeito, de me atingirar no soco. E a gente agora tem o nosso último participante, na verdade, do desfile, e temos a para-se-ú, nosso amigo, não é? Como você está achando? Então chamamos aqui o nosso último participante, que nós vamos fazer esse palco, toma aqui de perno, vem ele! E é fácil, vai meu amigo, Daniel de Capacaba! E aí, aqui eu vou, a gente... E aqui eu não aguento nem nós, né? Não, não te falo de momento, não, não te falo de momento, não te falo de momento. Então por isso, acho que esse foi o nosso desfile.